Início do super batting, sétimo páreo, vamos ao pulo de partida, impaciência de Olímpico que está, movimentação também de Naked Moon, tudo pronto? Talvez agora, Keynote, impacientou-se lá, atenção, foi dada a partida para o sétimo par, início do super batting, Caioa pela linha 1, toma a primeira, vai ser atacada pela Darlene Law, Darlene Law lá por fora vai sacando cabeça e pescoço de vantagem, na sua esteira Keynote avança e tenta a segunda colocação sobre Caioa, em quarto vai na minha, Olímpico que está, aparece em quinto ponto da Peniche, em sexto Naked Moon, em sétimo entraram pela grande curva e a Darlene Law tirou o corpo inteiro lá por fora, Keynote tomou de golpe a segunda a colocação, Caioa se atrasou para terceira, em quarto por dentro vai na minha, em quinta cabeça e pescoço lá por fora, Olímpico que está, ponta Peniche se aproximando em sexto Naked Moon, em sétimo vão se aproximando da curva de chegada e Darlene Law comanda as ações, mantém um corpo inteiro, Keynote avança por fora, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Keynote já vai botando o lado da Darlene Law e vai dominando, vai sacando meio corpo, um corpo inteiro, Darlene Law lá por dentro em segundo, lançada por fora, Caioa vai se aproximando em terceiro, já tomou a segunda e tenta encurtar para cima da ponteira a ponteira é Keynote, ela mantém cabeça e pescoço, Caioa carrega por fora e lá vem a Olímpico que está, ela vem com pressão, a Caioa vai sacando cabeça e pescoço, Keynote em segunda avança, Olímpico que está, a Caioa vai sacando cabeça e pescoço, Olímpico que está avança por fora, tomou a segunda na ponta, Caioa cruza uma faixa final, Caioa Olímpico que está, Keynote depois ou vai na minha ou Naked Moon até as demais mas vamos aguardar o placar Está aí a vitória da Caioa, número 1